Bem é isso meus queridos, o lançamento da semana da Galápagos é o Lagranja Deluxe Master Set Motherfuckers Olha o tamanho disso, é o tamanho das caixas que estão vindo aí de edição de aniversário, por aí vai É um pouco menor, acho que ela é um pouco menor do que a do Agrícola, se eu não me engano, não é desse tamanho todo não Mas pra quem não conhece o Lagranja, ele é meu jogo preferido de fazendinha Expliquei isso no vídeo, falei que eu prefiro ele ao Agrícola, porque o Agrícola é sobre sobrevivência É você sair e fazer as palavras ali pra sobreviver O Lagranja, ele já é mais econômico, o que significa isso? É o jogo que você produz, faz a manufatura o produto e vende o produto Eu acho isso mais legal, eu acho mais bacana produzir pra vender, fazer essa comercialização Você ter o seu negócio, você entrar no mundinho de ser dono de uma granja que está produzindo Produtos e vendendo pro mercado, eu acho isso mais maneiro do que ficar Produzindo comida que nem um desesperado pra não tomar ponto negativo no final, sacou qual é? Então esse é o meu objetivo, essa é a minha preferência Bem, pra quem não conhece, Lagranja é dos designers Michael Keller, Andréa e Mó Galera Por que ele bota Mó Galera? Porque esse jogo, o próprio designer, ele assume que o jogo é inspirado em vários outros jogos de fazendinha Então quando ele criou esse jogo, ele bota no manual lá, queria agradecer, Uwe Rosenberg Todo mundo que faz jogo de fazenda e inspirou ele a fazer o Lagranja Beleza? Então a galera, ele agradece o Stefan Feld Sacou que é também um dos grandes pais de jogos de fazendinha Ele agradece todo mundo como designer do jogo E esses próprios caras ajudaram Eu fico vendo uma galera, sabe aquele pessoal que compra briga E quem tá sendo protegido tá pouco se fudendo pra essa galera? É exatamente isso que acontece Tem uma galera que fica ofendida pelo cara ter feito Lagranja E ter várias coisas aqui que lembrem outros jogos Por mais que você não consiga nem perceber isso Porque é muito suave essa inspiração dele Por exemplo, antes de você fazer upgrade da fazenda Nenhum outro jogo de fazendinha faz isso, só o Lagranja Então fica o pessoal comprando briga Ah, é um absurdo Copiou o Feld, copiou não sei o que Aí o Feld, Uwe, desenrola a ideia com ele E melhora o jogo, faz expansão pro jogo do cara Pra todo mundo ficar feliz e ganhar dinheiro junto Enquanto os Zé Mané, os Alecrim Dourado Ficam, olha, um absurdo Nem encosto nesse jogo porque ele é cópia Então, meu irmão, tu tá aí, ó, putinho E quem é dono dos jogos estão feitos pra cacete Ganhando dinheiro Beleza? Ah, 120 minutos Ele é um jogo que vai ser uma média ali De 30 a 45 minutos por pessoa, tá? Ele pode ser mais rápido Pode? Quando a galera já tem conhecimento das regras O jogo flui mais tranquilo Por quê? Ele tem muitas ações que podem ser feitas a qualquer momento Então a rapaziada que tá malandra nisso Que já joga o jogo Faz o jogo fluir melhor O pessoal que é mais amarrado Até as fases certinhas Fica meio perdido no início Então as primeiras partidas podem ser ali Uma média de 45 minutos por pessoa Quando você já tá num nívelzinho Mais ou menos meia hora Pode chegar a 25 minutos por pessoa Ele pode ser mais dinâmico Beleza? Até porque ele não tem gatilho de fim de jogo Ele vão ser 5 rodadas Você tem que fazer isso tudo em 5 rodadas Beleza? 1 a 4 jogadores Tem como você jogar ele sozinho, né? Ele tá categorizado como jogo expert Ele é jogo pesadão Eu não sei qual é o peso dele de cabeça Mas ele tá bem pesadinho É mais de 4 se eu não me engano As mecânicas listadas aqui no Ludopedia Influência maioria diária Que é a mecânica utilizada na feira Pra você poder fazer pontuação O quanto você é mais influente Na feira vendendo seus produtos Eu acho isso muito maneiro Tá? Derenciamento de mão Você vai ter cartas durante o seu round Você vai escolher jogar a carta Como upgrade de fazenda E ela pode ser Upgrade de plantação Upgrade de infraestrutura Pode ser carta de novo funcionário Pra dar simetria no jogo Que é muito maneiro Ou carta de contrato Pra você poder fazer os contratos E ganhar dinheiro É bem foda Essa gerenciamento de mão É sensacional Tanto que tem muitas ações De comprar cartas novas Que são importantes no início do jogo Jogadores com diferentes habilidades Isso só vai acontecer No momento que você colocar Os novos trabalhadores No padrão do jogo Não vem habilidades diferentes Ela é construída Se você jogar o jogo inteiro Sem contratar ninguém Vai jogar com as regras normais Rolagem de dados Rolagem de dados é maneiríssima Por quê? Tem uma fase Que você rola os dados Pra saber como é que foi a season Pô, teve maior produção de grãos Não produziu tantos grãos Por causa do tempo E acabou produzindo mais animal Ele dá essa aleatoriedade do jogo Que tem na vida Tem no mundo Às vezes você está esperando Uma colheita gigantesca de trigo Vem uma geada E acaba com a tua produção de trigo Toda Tu perde toda a produção de trigo E babou Então os dados Eles geram essa randomicidade O que é bem maneiro também Tem uma fase Que você só rola os dados Crescimento automático De recursos Plantor Recursos no final do jogo Tem que gastar Tá? Ou você colhe Se você não colher Perde o produto Mercado Rendimentos Isso aí Pontos de vitórias Como recurso Preparação variável Preparação variável Ah tá É porque você tem os prédiozinhos Que vão ser utilizados Tá certo Compra aberta Ordem de turno Baseada em estatísticas É a siesta Quem dormiu menos Aliás Quem dormiu mais Quem descansou mais Joga primeiro Baseada em estatísticas Eu acho que é uma parada Essa eu não me lembro agora a ordem Cartas de multiuso Que é a parada Que é a mais curta Que eu acabei de falar pra vocês A mesma carta Ela pode ser Quatro coisas diferentes E seleção de ações Beleza? Vamos começar a abrir isso aqui Vamos começar a abrir isso aqui O meu cortador tá na sala Porque hoje eu ganhei Um Castles of Burgundy Do Luciano Gomes Nosso grande brother apoiador Que tava aí mais cedo Quando começou a live Eu não sei se ele tá aí agora aí Que fortaleceu Cara Mandou um Castles of Burgundy Um jogo que eu sou apaixonado E que eu não tinha E ele mandou pra nós Muito obrigado mais uma vez Ó Plástico blindado tá? Aquele plástico Olha o barulho que esse barulho Essa parada faz Pode abrir Eu acho Que vai ser inevitável Vir umas coisinhas dessas aqui Ó Esses vincos nas caixas Porque a caixa é pesada Qualquer transporte que ela fizer Vai aparecer um vincosinho Mas agora é a caixa Sem o plástico Pra ficar mais fácil Pra vocês verem Essa arte Da granja É esculacho Ó Aquela de ladinho Aquela por trás Beleza? Vamos abrir essa caixa Que essa caixa aqui tá cavala Tá? Ó Cheirinho bom de jogo novo Que delícia Queria passar esse cheirinho pra vocês Ó Caixa de qualidade É brilha né? O lagranja Aqui o granja Brilha É muito bom Vamos botar pra cá Abriu a caixa Ai 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 Dá de cara com manual E já vem os taiozinhos aqui ó Manual em vários idiomas Livro de regras 1 Livro de módulos 2 Glosário de fazenda E moda o solo Caralho São 4 manuais Diferentes hein? O que eles separaram aqui? Componentes Aí os componentes ao lado Composição de sonar São usados pelo Autônomo do solo Beleza Aqui é o setup Aqui explica os componentes Objetivo do jogo Por essa arte Tá escolar Agora não sei nem o que eu vou fazer Com o meu lagranja antigo Acho que eu vou guardar Porque eu gosto tanto do lagranja Eu vou guardar tudo Aí deixa eu ver O livro de módulos Módulos devem ser As expansões que vêm né? Uns módulozinhos aqui ó Com regrasinhas ó Cabo de guerra Cotioneira Opção de entrega Uma nova razão Para subir na via de cesta Mesmo quando virar O novo primeiro jogador Telhados quebrados Cidade efervescente Conselho Conselheiros e bandidos Ó vários módulos Aqui bacana Cara Ó que maneiro Caraca Tem mais módulo aqui Porra meu irmão Lagranja virou Legacy Olha Os atrapalhadores Entregando Novas cartas de fazenda Que maneiro Aí olha que foda Ele vem separando Pô isso aqui Tá muito maneiro Cabo de guerra Lagranja Beleza Aí o módulo Vem aqui escrito a regra Sacou? Componentes O que que vai usar Não é que não ia Aí aqui do lado ó Telhados quebrados É o módulo Aí vem a regra Zinho O que que usa da regra e tal Pô muito maneiro Cara Ah o telhado quebrado É que se você não Não botar Tu perde uma prata É isso? Cidade efervescente Olha cara Que porra Cara Tá de parabéns Isso aqui Cotioneira Aí vem a regra aqui Pá Aí diz o que você pode fazer Que maneiro Conselheiros e bandidos Olha só a mão Canção do burro de carga Caraca Isso aqui tá muito maneiro Cara Que organização Grandes mercadores Aí tem o módulozinho aqui E as regra aqui ó Duas páginas de regra Que parada maneira cara É golosário de carta de fazenda Aí não tem mistério nenhum né Os golosários tranquilinho E aqui O modo solo Pra quem for jogar solo Tem o manual Já Cara Eu tô de bobeira hein Nem eu sabia que tinha tantos módulos Assim por lagranja né Ó Pontebord De qualidade Um Dois Dois Três Quatro Cinco Seis Pontebordzinhos aqui Agora o mapa irado hein Olha o mapa irado Olha Caraca Apaixonado Meu Deus do céu Meu Deus do céu Olha Essa Caralho É sensacional Sabe O outro lagranja Ele era meio bizarrinho né Esse aqui Puta que Botou a grícola dentro né Botou a grícola no bolso Mano Esse aqui ficou muito maneiro Esse aqui é a cidade E aqui Os armazens que vão estar habilitados né Aqui do lado Aqui atrás é pra quando joga com menos jogadores Tá Esse aqui é três, quatro jogadores Esse lado aqui é de um, dois jogadores Tá Que é esse aqui Que é esse aqui No lagranja Básico né Os prédios ficam de um lado E a cidade fica de um outro Isso aqui é muito maneiro Os prédios aqui E o mercado no meio Cara Que irado brother Que irado maluco Puta que pai Porra Cara Eu fico É a sensação que você tem Do jogo que tu gosta Que é uma produção pica né Aqui do lado É É os dados né Quando você rola os dados né Aí você aloca Quantos vão sair É porque teve mais crescimento de porco Mais crescimento dos elementos Dos cereais né Dos grãos e tal Por aí vai É muito maneiro Cara Que Que tabuleiro Foda Eu vou vender meu agrícola 15 anos Não adianta Não tem porque ficar com esse jogo E com agrícola 15 anos O Kaká já tem o agrícola 15 anos Vou botar pra vender Cara Tá lindo isso aqui Ele já vem com a altura Cara Isso aqui tá lindo Isso aqui tá lindo Ele tem os recortes aqui atrás Pra encaixar as cartas Aqui As cartas De De plantação né Aqui as cartas de upgrade Aqui em cima As cartas das carroças Que você vende E aqui embaixo As cartas Pros funcionários Cara Que irado 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 Grossura De qualidade 1, 2, 3, 4 Uai 5 Ah tá Isso aqui é o modo solo Né Isso aqui tá com caralho De ser pro modo solo Aí Tirou O tabuleiro E o tabuleiro individual Veio o insert Cavalar Aqui ó Muito Muito bonito Vamos abrir aqui ó Ó Duro Aí aquele Maluco babaca Que quer Que quer Criar o discorde Porra O plástico Muito melhor Muito melhor Do que o plástico Do da agrícola Do da agrícola Fedorental Isso aqui é Porra Duro Quer criar Confusão Com qualquer coisa Tem mais um Dar Maré de incerto Olha que fica Estou virando Minha mãe Olha que insert Aí ó Cara Olha essas pecinhas Aqui Puta que pariu As pecinhas Dos benefícios Maluco Olha isso Olha Isso Isso aqui é esculacho Isso aqui é esculacho Quando você pega O porquinho Aqui o porquinho O porquinho O porquinho Puta que pariu Gente do céu Muito maneiro De fazer os upgradezinhos Né Ai que saudade Do milagranja Aqui eu não sei Se é expansão Não Mas você tem Seus grangeros Seus grangeros Seus grangeros Muito maneiro Muito maneiro Os dados Para você rolar E os cubinhos De cada cor Os cubinhos São iguais Da versão antiga Na verdade São cubinhos Não né São esses Exágonos Aqui Isso aqui é igual Da versão antiga Isso aqui não tem Nada De diferente Não Puta que pariu Olha os telhados Cara Olha os telhados Olha os telhados Isso aqui Entra aqui Você compra o telhado Aí o telhado Vai entrando aqui Aí tua casa Vai No final do jogo Tua casa vai ter Todos os telhadinhos Aqui em cima Que é o quanto Você conseguir Construir o telhado Porra Os dados Eles são Pintados Tá Não são Talhados E veio douradinho Que irado Não tem ninguém Apaixonado não Não tem ninguém Feliz não Pô O foda vai se organizar Isso aqui tudo Depois Aí vamos tirar Agora o outro insert Porque aqui Tem outro insert Aqui Não sei como tirar Sem esgarçar a caixa Vou ter que botar aqui Assim Não tem local Pra apoiar nada Aqui garotear Porque não tem como Vai dar uma ruim Isso aqui Parece que eu consegui tirar O plástico durão Que é bem melhor Do que do agrícola Aí tem Tem esse insert Aqui É Não é um bot Sem pegar alguma coisa No chão Porra As fichinhas de burro Acho que é As fichinhas Você lembra Das fichinhas de burro Que você tem que apostar Você tem Cinco fichinhas de burro Se eu não me engano Aí você aposta Olha a fichinha de burro E atrás O resultado Tu vai ganhar Dois entregas E subir duas Na siesta Pica Puta que pariu Muito maneiro Cara Tô choque Tô choque Cara tem que ter no manual Uma parada explicando Como é que guarda isso aqui Se não fodeu Aqui Deve ser alguma coisa Relacionado A algum dos módulos Bom Onde que abre isso aqui Cadê aqui Isso aqui deve ser Algum dos módulos Porque isso aqui Eu não conheço Ou pode ser também Do modo solo Aqui eles meteram Aqui As tiazinhas Aqui Serrana Aí tem aqui Uma recompensa Não sei se diria Que coisa Mina Ah tá Isso aqui Aqui é o Modo competição Normal E aqui é o Modo solo Carmen Você sempre paga Uma prata menos Ao comprar Ficha de telhado Felipa Bom cara Só dele ter o manual Para os módulos A Ana Caraca A Ana bota a mão bronca Tá Passa a mão na cintura Aí Isso aqui Bota um dado Aí você possui Seu próprio dado De rendimento Você pode exaltar Você soma eles Com dados de rendimento Com o primeiro Ou segundo dado Para receber o rendimento Dele Maneiro E a reina A reina Ela te dá mais um dinheiro Aqui em alguma coisa Você tem uma renda De prata Uma vez por rodada Você pode trocar Um ponto de vitória Por quatro Por quatro pratas Hum Interessante Você já dá uma simetria Bacaninha Interessante Descobri qual é Esse módulo aqui Para já colocar Em campo Que é a dona da granja Que é a dona da granja Vamos abrir as cartas Aqui As cartas tem Aquele Magic Experience Que você Abre aqui do ladinho Hum Que cheirinho Maneiro Que cheirinho bom Cheirinho bom Para quem não conhece Olha Só a parte De trás dele Já está irado Agora Quem não conhece A frente O Mute O Mute Uso Vamos lá Aqui em cima É um contrato Então Por isso que eu venho Esse jogo Estou no jogo Justamente por causa disso Eu posso pegar Essa carta Aí na ação De jogar a carta Eu pego essa carta E boto aqui em cima Ela entra aqui Assim Está vendo que ela Tem que encaixar Vem aqui Ela de frente Para vocês Aí essa carta Ela vira Um contrato Que esse contrato Aqui Eu tenho que entregar Um dinheiro Uma uva E um pernil Então se eu botar Um dinheiro Uma uva E um pernil Essa 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 barraquinha Sai Essa carrocinha Sai Eu ganho Uma caixa De recursos Que eu posso trocar Por várias coisas E eu posso Botar a barraquinha Num espaço De quatro Ou mais Não é isso não Num espaço De quatro De até quatro Então quando eu Cumpro isso aqui Isso aqui Uma carrocinha Vai pra lá Se eu colocar aqui Ela vira Upgrade da fazenda Então ó No meu turno Eu posso pagar Um a mais Por viagem Não é isso Posso pagar um dinheiro A mais por viagem Eu compro Mais uma carta extra E eu tenho Mais um espaço Na pocilba Sacou? Vai nascer um porquinho A mais ali E é só isso Fabrício É só isso Porque existem Outras cartas Que dão mais coisas Se eu pôr Desse lado aqui Ó Desse lado aqui Se eu pôr Desse lado Ele planta Uma azeitona Pra mim Sacou? Ele vai me dar Uma azeitona É fundamental Tu botar aqui Porque se você Não botar aqui Tu não planta nada Tu não produz nada Beleza? Tu só vai produzir Os porcos ali Então é fundamental Colocar uma carta Aqui Pra na fase de produção Tu produzir a azeitona Aí tu pode produzir O trigo Não é isso? Trigo e a uva Você produz a azeitona Aqui em cima Trigo no meio E uva embaixo E se você pôr Aqui no meio Cara eu amo esse jogo Eu amo esse jogo Se você colocar aqui no meio Ele vira um upgrade seu de trabalhador Aí bota aqui Chefe gourmet Você contratou um chefe gourmet Pra sua fazenda Descarte qualquer um produto aprimorado Para receber um ponto de vitória Isso aqui é interessante Porque você pode fazer produtos aprimorados O que é produto aprimorado? Quando um produto puro Tu colhe do pé E bota ele aqui Tu tem que pagar Pra manufaturar ele A azeitona Ela vira azeite Não é isso? Ela vira azeite A uva Ela vai virar vinho Obviamente Né? E o trigo Se eu não me engano A azeitona e o trigo Viram um prato de comida lá É como se você fosse fazer Uma comida especial Pra vender Ou a uva vira vinho É um esquema desse É um esquema desse Aqui ele mostra Vem todo mundo pro mesmo lugar Aqui ó Se você pegar uva Ou pegar trigo Joga tudo pra cá Beleza? Então tu pode manufaturar direto Ou simplesmente guardar Beleza? Aí esse cara aqui É um alimento Aí ele pode pegar Um manufaturado Ou seja Um vinho Ou um pote de alimento Que você produzir E transformar em ponto de vitória Se você ficar com eles acumulados É bom que você vai vendendo E vai transformando em ponto de vitória É bem interessante Ou seja É isso que deixa esse jogo apaixonado Por aí Você tem várias cartas E essas cartas funcionam de várias maneiras diferentes Olha Essa aqui já planta trigo Aí eu tenho que entregar um porquinho inteiro Uma comida e um azeite Porque também tem manufatura do lado do porco Se você pegar o porco E manufaturar ele Tu faz o pernil É muito bom Como esse jogo é foda Vamos abrir as outras cartas aqui Tirar isso aqui Olha Carta pra cacete Gente Tem isso aqui Tem mais isso aqui Vou ficar com a minha Meu agrícola versão Revised medium E me desfazer dela Olha Esse aqui planta uva Ali em cima tem um Ali em cima tem uma entrega Que é um trigo e uma uva Aí você ganha Uma caixa de commodities E um espaço dois Espaço pra porco Espaço pra viagem Mais uma carta Aí cozinheiro Cada aprimoramento custa uma prata menos Isso aqui é muito bom Porque o normal É pagar três Pra cada manufaturado Pra tu pegar um produto E virar Aqui eu pago dois Isso é maneiro É muito maneiro Nunca vão entender Esse amor O meu lagranjar Olha Isso aqui tudo Vai caber aqui Pra sempre Vou te amar O lagranjar Agora vou jogar Agricular Não tem vez Vou jogar lagranja Mais uma vez Lagranja És a alegria Deixa eu estirar Deixa eu estirar o manual Aqui Indicando Como guarda tudo Não vai ter Geralmente fica no finalzinho Aqui a preparação Não tem o manual explicando Como guardar Modo solo No glosário Poderia ter Do glosário Mas não vai ter Tem índice remissivo Aqui Mas não vai ter Livro de módulos Mudança na preparação Só tem explicação Aqui Tabuleiro Tabuleiro de troca Novas cartas de fazenda É Não tem Então eu não vou Eu não vou Destacar essas paradas Porque eu não sei Onde eu vou Poder guardar Tá Vai ir a 15 Pra uma da manhã Pra ficar procurando Onde guardar isso tudo Essa hora Tá Tem bastante espaço Aí tem que fazer Um punch De tudo que tem ali Entra pra cá Eu só tô achando A caixa muito apertada Quando ficar Manipulando Os inserts Nós vamos começar A dar um split corner Ali Tá Nós vamos começar A dar uma chuchadinha Nas laterais Entra aqui Esse tabuleiro Pica Entra aqui Aí tudo isso aqui Vai entrar agora aqui Os inserts E senhores Temos entre nós Lagrange Deluxe Motherfuckers Muita gente me pedindo Pra fazer outro vídeo De fazendinha Mas eu quero fazer Outro vídeo de fazendinha Só depois que eu jogar O GWT Nova Zelândia Enquanto eu não jogar O GWT Nova Zelândia Eu não faço Outro vídeo de fazendinha Eu quero botar Os novos GWTs Dentro dele Então ó Esse é o Lagrange Master Deluxe Box Motherfuckers Everything You are Tá aqui Sensacional Chega a emocionar Agora É gastar Eu Durmi com ele Atrás Abraçadinho Pra proteger ele Meu Lagrange Querido Merece Muito Uma edição Foda Eu vou Agora Jesus Muita gente